As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente no site da Fundação Sousandard www.fesadu.org.br barra concursos São 70 vagas para contratação imediata e 140 para cadastro de reserva sendo que 5% das vagas são destinadas a pessoas portadoras de deficiência As provas serão realizadas no dia 19 de abril em São Luís, Imperatriz e Caxias municípios para onde as vagas serão destinadas Para São Luís, 40 vagas para examinadores das categorias D ou AD, E ou AE e B ou AB 20 vagas em Imperatriz e 10 vagas em Caxias, distribuídas nas categorias mencionadas anteriormente O seletivo faz parte do acordo entre o Governo do Estado e o Ministério Público do Trabalho e pretende acabar com os contratos de serviços terceirizados que deveriam ser prestados por servidores concursados pelo Detran Vai melhorar na agilidade do agendamento para as pessoas que estão tirando a carteira pela primeira vez De acordo com a chefe do Siretran de Caxias, o Maranhão é o único Estado onde o serviço terceirizado ainda acontece Para este instrutor de alta escola, as novas contratações após o seletivo vão facilitar a vida daqueles que pretendem ter a CNH em mãos Por exemplo, às vezes tem aluno que precisa fazer uma prova e o tempo não dá Daqui que o processo chega a vencer devido a não ter tempo de ter prova de agendamento para a cidade de Caxias A partir do momento que implantar uma junta examinadora na cidade vai facilitar muito para essas pessoas, para esses candidatos Lembrando aos candidatos que para participar do seletivo é preciso ter no mínimo 21 anos de idade Ensino superior completo e ter dois anos de habilitação compatível com a categoria a ser examinada O valor da inscrição é de R$ 50,00 e o salário será de R$ 4.400,00 com jornada de trabalho de 40 horas semanais O valor da inscrição é de R$ 1,00 e o salário será 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 de R$ 1,